Bom, falando da prova do anjo de hoje, desse sábado, dessa semana, pode diminuir as opções de votos do líder com o monstro, caso alguém que ganhe o anjo tirar alguém do VIP e colocar na xepa, porque aí depois tirando ali do VIP, o Rodolfo vai ter que votar um do VIP e um da xepa para ir para o paredão. Se alguém da xepa for o anjo tirar do VIP para colocar na xepa, o Rodolfo perde algumas pessoas para ele indicar ali estando no VIP, então ele vai perder as opções, até o Tiago Leifert responder, uma internauta que pergunta se pode tirar ali o anjo, pode tirar do VIP e colocar na xepa, aí o Tiago diz que sim, mas que nessa situação o Rodolfo estaria lascado, porque teria menos opções para ele ir para votar para a indicação de alguém do VIP ali para ir para o paredão. Só que eu ouvi também o Arthur dizendo, gente, que se ele ganhar o anjo, ele vai colocar alguém da própria xepa no monstro, por quê? Porque aí a pessoa já fica ali, já não sai dali, já fica na xepa. Agora, se ele colocar alguém do monstro lá no VIP, aí vai ter que vir para a xepa, é menos comida para eles. Então, acho que eles vão pensar por esse lado. Eles fizeram até uma reunião dentro da dispensa, a Juliette, o Gil, a Sara e a Camila, para ver se eles ganham o anjo, quem eles colocam de monstro. Nossa, eles estão bitolados com esse negócio de monstro, por quê? A Juliette mesmo disse, se ela coloca o monstro em outra pessoa, com certeza é um voto depois para ela. Então, eles estão muito obcecados nesse negócio de monstro, gente. Bom, o que os internautas ficaram revoltados com o Rodolfo foi que ele pediu para a Sara para a Juliette não ir no quarto do VIP ali, do líder, porque o Caio não quer, porque o Caio está irritado com a Juliette, porque ela fala alto, porque ela é sem noção. E aí ele fala, pô, além de ela fazer tudo isso, ela até chutou o pé do homem. Ele está muito irritado. Ele diz que a própria Juliette sabe que ela é assim. Ela fala que ela sabe que ela conversa demais. Todo mundo concorda com isso, inclusive o Rodolfo diz isso. Gente, o Gil nesse momento está ouvindo o Rodolfo falar isso para a Sara e ele só balança a cabeça assim, como não acreditando ali. Ou, vocês acham que o Gil teria que falar, o Rodolfo, aqui a casa não é só de vocês não. O quarto do líder você manda, mas a Juliette pode gritar, ela pode falar alto aqui o tanto que ela quiser. Quer dizer, esses caras vão para o Big Brother Brasil, eles não estão preparados para ter uma participante que fala, que conversa, que fala alto, que é expressiva. Se ela tiver que falar, ela vai chamar a pessoa, ela vai falar na cara. Não é que nem esses marmanjos que estão dentro do BBB, igual o Caio e o Rodolfo, que só fala pelas costas. E ainda ele fala assim para a Sara, você não precisa nem você ir lá também. Fala que não vai também no quarto. Olha só, ele pedindo para a Sara, para a Sara falar para a Juliette que nem ela vai no quarto. Para a Juliette não ir. Olha, gente, que cara panaca que é esse o Rodolfo. Bom, e depois ele teve uma conversa ali com o Caio no quarto, o Rodolfo dizendo para o Caio que ele não precisa temer o próximo paredão. Todo mundo da casa tem medo de ir para o paredão com você. Nossa, gente, eles estão se achando. Bom, o que menos ali eles acham que vai no paredão e sai e não fica na casa é a Juliette, né? Porque eles estão de birra com a Juliette. Isso é uma grande realidade. Agora, ele dizer que o Caio não precisa se preocupar com o próximo paredão, que todo mundo tem medo de ir com ele para o paredão, pode ser que as pessoas tenham medo do Caio lá dentro. Porque aqui fora, todo mundo está doidinho para apertar ali o Caio para o Caio sair. Porque, gente, ele é muito fifi. Bom, falando um pouquinho da festa que rolou ontem, na madrugada, a Thaís teve uma crise de ciúme ali do Fiuk com a Sara após um beijo quádruplo, mas no fim conseguiu até roubar um selinho ali do filho do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, né, gente? Bom, a Carla Dias, ela teve uma discussão ali no relacionamento com o Arthur, ela ficou chorando na festa. Ela chorou, gente, sozinha ali na festa, a Carla Dias. Ela está num relacionamento que está prejudicando ela dentro da casa, perdeu toda a personalidade. O Arthur é uma pessoa que disse para ela que se ele estiver com ela lá dentro, não estiver para ele a mesma coisa, pô, era para ela se tocar, não ficar com esse cara dentro do BBB. Bom, ela estragou todo o jogo dela, porque ela fica metade no jogo dela e metade nesse relacionamento que não vai levar a nada. Isso é certeza, né? Bom, eles ganharam três atrações musicais, foi o Pedro Sampaio, Alexa e a Luísa Sonza. Eles agitaram a noite aí do Big Brother Brasil, viu, gente? Bom, gente, quem ficou incomodada aí com aquele beijo quádruplo lá foi a Thaís ali e ela não gostou da Sara perto do Fiuk, ela não conseguiu segurar a ira dela. Aí a Vitube se incomodou ali de ver a Thaís reclamando e soltou os cachorros ali para cima da Thaís. Para de ser louca, disse aí a Vitube. Aí a Thaís fala, para você, você iria gostar de ver o seu namorado dando selinho em outra? Gente, para começar, o filho do Fábio Júnior aí, o Fiuk, ele falou que ele não entrou ali na casa para fazer casal. Essa menina está bitolada ali na pessoa do Fiuk, acho que como artista, que teve uma cena que eu fiquei assim, olha, ela cheirando até a cueca do Fiuk, né? Bom, a Vitube respirou o fundo ali e fez a Cícia lembrar que não tem nenhum relacionamento com o Fiuk. Amiga, não cabe a você decidir o que ele quer fazer. Pare de ser louca, disse ali a Vitube para ela. Bom, a Vitube, ele é falsa em todas as situações, né? Mas nesse caso, ela acertou aí, colocando aí algumas verdades aí para a Thaís ver que o Fiuk não quer nada com ela ali dentro do Big Brother Brasil. ele está ali na cozinha fazendo comida só, ele está ali para eventualmente votar em alguém, para ir para o paredão, alguma coisa assim, porque ele mostrou ali o que ele veio fazer no Big Brother, mas agora ele está bem morno também. Mas está aí, gente, Thaís dando uma de louca no BBB.